O que é bom, vem? Ó, ó, Luque, Luque, Luque! Ai, pulando! Esse aqui é bom! Vamos, Spikes! Ó, treinamento! Mãe, mãe, mãe! Luque, vem aí! Vamos, Luque, Luque! Vamos, Spikes, ó! Ó, ó! Ó, ó, o que é que eu tô, gente! Ó! Não, assim não! Vamos! Não, Spikes, ó! Ó! Totó! Totó! Não, vai, vai, vai! O treinamento do mesmo mascote! Opa! Tá cá! Tá cá! Bora, bora! Opa! Ei, Luque, Luque, tu tá louco! Tu tá louco! Luque tá doido! Você tá doido de cachorro! Tá comendo, filho? Bora, Spikes! Bora! Bora! Vou ligar no Spikes! Aí, ele não perde nenhum! Luque! Luque, você! Tá bom! Ela é doida aí! Aí! Ele tá doidinho! Bora, Spikes! Spikes aqui é escroto, ó! Ó! Aí, ó! Aí, galera! O treinamento é pintão, filho! Bora! Aqui não! Bora, filha! Ó lá, Luque! Aqui, Luque! 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 Ele caiu pra cama! Luque! Ei, rapaz! Toca! Vai! Ei! Arrugir de peça! De pé! Tá! Ah, isso! Tá doido esse cator! Aqui, ó! Aí! Aí, meu irmão! Acabou! Tem que comprar mais pão! Aí, ó, gente! Treinando os cachorros aí, ó! Com pão! Luque e Spikes! Spikes já tá ficando velho! Luque, você que vai tomar o lugar de Spikes! Você tá ficando doido? Fica doido! Ele vai comer! Ele fica se peneirando! Depois daquela doença aqui, aquele cachorro! Levantou meio doido! Mas, Luque! Né, Luque? Não tem mais não! Não tem mais não! Você agora quer o quê? Você quer me segurar agora, né? Você quer me segurar por quê? Hã? Chama o Spikes pra ver se vai! Vê, Spikes! Olha, lá vem! Lá vem! Tu é muito amostrado, Luque! Tu é muito amostrado! Ele é só esse menino! É! Ó! Tu é amostrado, velho! Como é que pôde, menino? Vê, Luque! Chama o Spikes! Dá bolacha a eles, ó! Ah, vai! Eles comam até bolacha recheada, gente! Aqui, os cachorros! Eles chupam até mangas, Luque! Só para ovo, você é cá! Uma bolacha! Ai! Uma rafa, pai! Uma banda pra cá! Tem uma pegada de recheio! E se ele não para o ísseco! Ah! Vamos ver! Vamos ver, pai! Não é pra deixar cair, não! Se deixar cair, eu não vou mais! Ai, desgrau! Toma banho, Spike! Toma banho, Spike! Tu some e depois aparece, né? Sabe por que tu tá já namorando? Bonitão! Tu tá falando isso aí, cabrô, vou sentar aí com a juventude? Tá, sim! Tá, porque eu não quero ver tudo, tá? Tá, será que é? Eu já serviço aí na alta! Eu já serviço aí na alta! Eu já serviço bem branco, viu? Tá vendo? Caraíso! Então, galera, o vídeo de hoje foi esse aí, ó! O meu primeiro! Treinando meus mascotes da família animada aí, ó! Cachorro, gato, tudo! Tudo aí na sua cima aí! Corre lá! Se inscreve e dá like! Vai lá no canal das tapadinhas, viu, da camisa? Isso aí, gente! Vai lá, se inscreve e dá like aí! Vai tá o link na descrição do vídeo embaixo! E logo, logo, ela também já tem outro monetizado aí pra fazer coisa bonita pra vocês aí, viu? Que o dela é dela e da colega dela! Esse aí eu não participo, não! Eu faço só a filmagem pra elas! Agora eu vi o canal dela! Eu só tô dando a força pra ela, né? Pra minha filha, né? Que é a Camille! Ela tem o canal comigo, da família animada! E tem o dela agora, tá o colega dela! Tapadinha! Vai lá, se inscreve! E vai lá na Alizante também, gente! Compartilha os vídeos dela lá! Curte pra ela chegar lá! Gente, vocês foram lá agora! Vocês vão ver que ela postou um vídeo há pouco tempo! E a irmã dela conseguiu fazer a cirurgia do olho dela! Vai lá assistir! Deixar o comentário! Deixar o like! Viu? Vai lá!